A Record TV exibe o filme Bem-vindo à Selva, no Cine Aventura, deste sábado, 21, às 15 horas, horário de Brasília. Travis é um jovem rico, que foi para a Amazônia em busca de uma mina de ouro perdida. A sua família decide contratar o caçador de recompensas Beck, para tentar encontrar o rapaz no Brasil. Depois de alguns desentendimentos iniciais, Travis convence Beck a ajudá-lo em sua empreitada, mas eles precisam enfrentar a Tiché, o chefe de uma mineradora, que também está em busca da mina de ouro.